O Brasil registrou no ano passado o menor número de focos de calor desde o ano 2000, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em 2013, foram cerca de 80 mil focos, a menos que 2012. Focos de calor são pontos detectados por satélite que podem indicar um incêndio ou uma queimada na mata. Em 2013, os satélites registraram no território brasileiro 115 mil focos, 78 mil a menos do que no ano anterior e o menor número desde o ano 2000. A redução do número de focos de calor pode ter como resultado melhora nas condições ambientais e na saúde da população. Tem reflexo tanto na área ambiental, na preservação das grandes áreas protegidas do país, quanto o reflexo para toda a população. Melhoria da qualidade do ar, dos prejuízos econômicos causados, de internações em hospitais por causa de fumaça e diversos outros ganhos para a sociedade. Vários fatores contribuem para a queda do número de focos de calor. O principal deles é o clima. Em períodos mais chuvosos, acontecem menos incêndios. Mas o trabalho de combate e prevenção de órgãos como o IBAMA e o ICMBio também tem papel fundamental para ajudar a reduzir a ocorrência de fogo nas matas. Aliado ao fator climático, a estrutura que os órgãos federais têm montado ao longo do ano, com presença institucional, que envolve tanto a questão de fiscalização quanto a questão de monitoramento por parte dos brigadistas, com o combate, tem reduzido sim a quantidade de focos de calor e de área atingida por incêndio. Vale lembrar que esse ano nós temos Copa do Mundo em junho. E muitas das cidades-sédios estão próximas em áreas de cerrado que podem vir a ocorrer incêndios. Então, o que nós também estamos fazendo é começando o processo de contratação e de prevenção antes do período da Copa do Mundo para que a gente esteja preparado para que não aconteça nenhum incêndio durante essa época. É, e como este ano começou com mais calor e menos chuvas do que o habitual, o Ministério do Meio Ambiente está se preparando para intensificar o trabalho de prevenção e combate a incêndios. A ministra Isabela Teixeira informou que esta semana foram assinadas portarias para a contratação de brigadas em vários estados. Segundo ela, a expectativa é que as equipes estejam trabalhando no mês de março.